Vamos voltar aqui pro Flamengo. Como é que você chegou no Flamengo, Felipe? Na realidade, assim, poucas pessoas sabem. Eu tava no Galatasaray. Fui pro Galatasaray da Turquia em 2003. E cheguei lá. Contrato de quatro anos. Não pensava em voltar. Só que comecei a jogar. Aí começou o salário atrasar. Porra, falei, porra, caraca, tô azarado mesmo, né? Falei, porra, aonde eu vou atrasado? Família grande, ajudar meus pais, enfim. Aí, tinha 26 anos na época, 25 pra 26. Aí, fiquei seis meses, meus primeiros seis meses. Só recebi dois meses, ficou quatro meses de salário atrasado. Falei, no Galatasaray, falei, porra. E já era gigantão, né? É. Falei, porra, tem alguma coisa errada. Falei, eu sou azarado mesmo. Aí, pô, não me adaptei muito bem, assim. Nenhum país também? Não, um clube fanático, mas eu era solteiro na época ainda. Enfim, aí. Mas deu uma pedalada. Queria voltar, de qualquer jeito, pra jogar. Aí, na época, em 2003, o meu empresário, o Reinaldo Pisa, na época, me ofereceu, começou com o pessoal do Vasco, mas na época do Vasco, eu tinha o Petkovic, se não me engano, Marcelinho Carioca, acho que em 2003, é isso? Isso, isso. E o Eurico deve ter falado, pensou que eu não tinha vaga, né? Mas ele falou isso? Ah, o meu empresário, sim, né? Porque, pô, não tinha porquê eu voltar pro Flamengo, né? Sim. Ir pro Flamengo, que era um risco muito grande. É. Meu ídolo do Vasco, uma história bacana com o Vasco. Eu pegar esse desafio pela frente era complicado, né? Era muita pressão. Mas eu sou estimulado a isso. E, a partir do momento, só surgiu o Flamengo, depois que o meu empresário, na época, ficou chateado com o Eurico, que ele, tipo assim, falou que eu não queria que eu voltasse pro Vasco. Aí surgiu o assunto do Flamengo. Aí eu acabei indo pro Flamengo. Mas você ficou de boa quando... É o Pita, né? Isso. Quando ele chegou e falou, ó, o Eurico falou que não tem vaga. É, ele não chegou a falar com essas palavras, né? Mas depois... Até porque eu era atleta ainda, né? Mas ele deu a entender, né? A gente entendeu. A gente respeitou porque, realmente, o Pet e o Marcelinho eram bons jogadores, né? De nível alto. Aí surgiu o Flamengo, ele perguntou. E aí eu também sou muito ligado ao Rio de Janeiro. Assim, eu já tive proposta de clubes de São Paulo, enfim. Mas sempre gostei, como um bom carioca, ficar por aqui mesmo. Aí acabei aceitando esse desafio. Já aprendeu a jogar futebol, nesse tempo tudo aqui? Ah, agora a idade já está chegando. Diminuindo. Cara, aí, assim, ele deve ter ficado... Porque o negócio do arrependimento machuca, né? O negócio do arrependimento, da culpa... Porque ele, né, julgou que tinha a Pet e o Marcelinho não precisava. Aí tu veio pro Flamengo, ou foi pro Flamengo. Arrebentou. Foi campeão. Afinal, foi contra o... Contra o Vasco. Contra o Vasco. É, afinal, o Carioca, sim. Ele tá sagando a barra, se não me engano, foi contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense. Foi o gol do Roger, eu acho? Os dois, é isso. Roger é lateral esquerdo. Isso, isso. Polonês. É, e eu lembro muito desse Carioca, cara, porque foi quando aquele teu drible... Que lá no Vasco, tu era lateral ainda. Tu era muito ali, no Flamengo, tu já tava ali na frente, cara. É, na verdade, assim, o Vasco, a proporção do Vasco, há sempre essa briga, né? Ah, joga mais aonde, enfim. Na realidade, o Vasco tinha muitos grandes jogadores também. Sim. Juninho, Mauro Galvão, Edmundo, Pedrinho, Ramon. Depois eu joguei com o Donizete, o Luizão, então, assim, era muita gente, né? Eu era só um mesquitinho ali, né? Mas tu jogava muito já naquela época do Vasco. Não, sim. Sim. Mas no Flamengo, assim, era o Zinho, Experiente, Juro César no gol. Eu e o Ibsen começando. E a molecada começando. O Ibsen só jogou por causa de você, né? Eu me lembro de uma passagem, a gente almoçando, você chegou pelo Juvenil. Aí ele falou, fala, se garante de jogar a final... Era uma semana, acho que era a semifinal ou a final do Carioca. Tu falou, vou te botar pra jogar, hein? Vou falar com o Abel que tu tá preparado. Assim que ele tava nessa transição, ele disse, não pode falar, pô. Aí você, vou falar que tu pode jogar, vou te botar. Tu vai jogar, hein? Era um clássico. Ele, não, beleza. Aí tu foi embora. A gente achou que era sacanagem. Até hoje a gente não sabe se era sacanagem ou a Vera. E aí, quando tu virou as costas, ele falou, ih, rapaz. Ele ia ter ajudado, né? Ele devia estar se destacando, que o Ibsen realmente surgiu muito bem. Muito bem esse ano. Muito bem. Era um meia, um volante, mas que jogava de meia também. Chegava muito, pisava muito na área. Sim. Ajudei bastante gente, graças a Deus. Era o boxe-to-boxe? É, tá na moda. Agora sim. É, Pedro gosta. Beijo pro Pedrinho, que esteve aqui com a gente também. É, isso aí. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.